Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, eu vou vir falar pra vocês como foi que eu fiz o meu lifting capilar, o que ele faz, como funciona, se deu certo, se o cabelo quebrou, se o cabelo caiu, se o cabelo emborrachou. Então hoje é um relatório pra vocês sobre o lifting capilar que eu fiz utilizando esse produto aqui, o lifting capilar da EFAC Profissional, tá bom? Então se você quiser conferir esse vídeo, é só continuar assistindo. Bom gente, o lifting capilar, ele é da EFAC Cosméticos, esse é a 500g, mas não tem formol, e eu vou falar um pouquinho do que eu achei, quanto tempo durou, liso, se ressecou e tudo mais, tá? Bom, aqui vem falando que possui uma ação defrisante pra redução do volume, faz uma blindagem e um alisamento. Além disso, auxilia na neutralização das tonalidades amareladas dos cabelos loiros e descoloridos. A fórmula é enriquecida com óleo de mirra, anla e argã, possui suavidade e reparação intensiva, que visa repouso nutrientes, restaurando a fibra capilar, tá bom? E o resultado promete ser cabelos lisos, selados, macios e com brilho intenso. O passo a passo é bem rapidinho, é 20, 30 minutos e é passo único, livre de formol, é orgânico e é o que? Lifting. Quando fala lifting, você tem ideia de que é alguma coisa que estica. Sim, ele é como se fosse um butox, só que ele é um lifting capilar. Por ele conter vários óleos, previne o teu cabelo de não quebrar. Então ele vai alinhar o seu cabelo, vai eliminar o frizz e o seu cabelo não vai quebrar, tá bom? Eu utilizei ele no meu cabelo e, gente, tava muito, muito ondulada a raiz e muito inchada. Tava super feio. Eu vou deixar o vídeo aqui do passo a passo, te convido a você ir lá ver como o cabelo tava. Bem encaixado, bem aquela raiz inchada, volumosa que a gente não gosta. Então eu fiz esse produto aqui no meu cabelo, esse lifting capilar e agora vamos ver, vamos falar como foi o resultado. Ó, ele é numa cor azulada, peraí que a Rig Light, ela muda a cor do produto, ó. Ele tem essa corzinha azuladinha clara, então sim, se for um cabelo loiro, ele vai dar aquela desamarelada no fio. O cheiro, o cheiro é muito gostoso, é cheirinho de óleo capilar mesmo, não tem cheiro de formol, não arde o olho, não dá fumaça tóxica, não arde o couro cabeludo, não arde nem escama as mãos. Inclusive no passo a passo eu estou sem luvas, porque ele é orgânico. Se não fosse orgânico, a mão ficaria escamando e soltando a pelinha da mão, sabe? Então vamos lá, o que eu achei? Esse produto pra mim foi um achado, realmente alisa 100% o cabelo, qualquer base de cabelo ele alisa 100%. Ele é super em conta, é um preço muito acessível, então vale muito a pena pra quem faz progressiva, utilizar ele no intervalo da sua progressiva, tempo de duração do alisamento. No meu cabelo, que é um cabelo grosso e mais difícil, mais resistente de alisar, ele durou 2 meses, mas a duração é de 2 a 3 meses, até 4 meses, depende muito do crescimento do seu cabelo. Se o seu cabelo cresce rápido, aí o que acontece? Ele vai crescer mais rápido, mas se ele cresce normal, você vai durar uns 3 meses aí tranquilo, tá? Ele é um alisamento que é definitivo, alisou, ele não vai, se você aplicar ele no cabelo todo cacheado, vai ficar lisinho e ele não vai voltar a cachear. Só a raiz, quando nascer, que vai nascer na forma natural. Se era cacheado, vai nascer cacheado, tá? Então ele é maravilhoso, eu super indico pra vocês, realmente é muito bom. Eu vou deixar o link de onde comprar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E é isso, gente, eu gostei muito, eu quero muito agradecer a Fac Cosmético. Inclusive, eu tenho a resenha aqui do creme de tratamento deles, que é maravilhoso. Esse aqui, ó, é uma reconstrução imediata. Gente, essa máscara tem um efeito teia super poderoso. Realmente vale super a pena. Os produtos da EFA, que realmente me surpreendeu bastante, são de excelente qualidade e duram muito, muito tempo. Gente, então é isso, a resenha foi essa. Tá super aprovado, mais um queridinho aí. Inclusive, ele entrou no meu top de Botox atualizado. Se você não viu, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Só Botox de efeito de progressivo orgânico maravilhoso. Então é isso, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo. Um beijo grande, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho